Oeste 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 Já não traga Se tu valeres Por que ele é irreverente e faro Mudar agora é claro Castelo, Grande Lula e Santarém A mudança só faz é bem Passos coelhos Com as coragem e o querer O povo juntar mudança A vontade de vencer A susma da Europa E em todo o mundo Mudar já É a vaga do fundo E em Lisboa A nossa capital Com passos coelhos A confiança é total Este, Oeste, Sul e Norte Um país unido e forte Um coro de corpos a cantar Está na hora de mudar Este, Oeste, Sul e Norte Um país unido e forte Um coro de corpos a cantar Está na hora de mudar